Essa aqui é 600 metros de frente por 140 e pouquinho de fundo, dá pra fazer 4 chacras de 20 mil metros, dá 3 alqueira e meio, preço 1 milhão, só vende inteira, essa aqui tá 400 metros da cidade, a chacra inteira tem 7 árvores, 100% de aproveitamento, não tem brejo, não tem mata, não tem nada, estrada melhor caminho, tá numa roça de abóbora, depois vou reformar o pasto, fazer cerca nova, por enquanto não tem a cerca ainda, é cerca antiga, tudo lasca de arueira, é boa, a chacra é boa, bem localizada, terra de primeira. Tchau, tchau.